Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você os números sorteados na PTN 18 e 20. Hoje é 19 de agosto de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. E você, ainda não é cliente da Banca Real? Acesse agora por aplicativo de onde estiver. Chama o trovão aí, 62-984-934340. Conheça todas as modalidades, solicite agora o seu cadastro e ganhe 50% de bônus na primeira recarga. Fale com o trovão, 62-984-934340. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Fale com o trovão. Fale com o trovão.